A galera do trabalho tá ligando pro... Quem que é esse aqui? Pro guerreiro, velho. O cara da pedra. Tá bravo. O menino tá bravo. Passar um óleo na arma. Mandar um frasco do poder espectáculo pra dentro do bucho. Tudo certinho. Se procurar no YouTube vai achar um vídeo mostrando tudo. É, então. Uma das coisas que eu não faço é pegar os baús de Zeret Mortis. Eu acho que os baús... Os baús vão adiantar um pouco, hein? Cara, agora o cara vai demorar uma vida. Vamos, irmão! Let's go! Let's go! Eu estou procurando um ringue, então alguém não precisa de um pouco apreciá-lo. O cara tá procurando por um ringue. Se eu dropar, eu passo pro meu dedo. É capaz que eu vou passar mesmo, mano. Você vê que meus ringue Nelson aqui, 262, 272, né? Eu acho que não dionolou conosco. Vamos puxar a mod aqui. Vamos lá, rapaziada. Concentration. 5, 4, 3, 2, 1... Começou. Começou, gente. Eu sempre esqueço que o meu pet eu tenho que sumonar ele. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao Teatro da Nome. Caralho, minha câmera bugou tudo. Pura nóis, mano. Pura nóis, mano. Eu tô preso. Eu tô preso. Nossa, pegamos o Rache. Eu nem bato no negócio, mano, que eu não sei qual é o que tem que bater. E aí Caralho, minha câmera bugou. Caralho, minha câmera bugou tudo. Por que ninguém mata esses caras aqui, velho? Caralho. 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 Cara, olha o tempo que demora a luta contra a boss, você é louco. Brotou um rug, mas foi bom, não foi tão ruim, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, pretty good, death need to fox, death need to fox, quem que é death, o cara chama alguém e chama death? Mano, o xamã bateu 6.9k de overall, é isso mesmo ou eu tô ficando louco? Ou eu tô tri louco? Não, 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 não. Nossa. Mano. Interrompi, mano. A câmera vai ver o time da DG. Seria ou não? Seria, Fefa, mas eu não pensei nisso. É. Acho que seria interessante, mas agora não dá pra alterar. Já que eu mudo. Na próxima. Mas estamos bem. Estamos com 32 minutos. Eu vou falando. Como vocês não conseguem ver, eu consigo falar. Estamos com 32 minutos. Um boss derrotado. Enfrentando esse inimigo poderosíssimo. Aqui dentro das... Torres de Maldraxxus. Não sei nem como chama isso. Acabou minhas votação, guys. Eu tenho que botar um pouquinho mais de aceleração. Aí vai ficar, ó. Chup, moleque. Chup, moleque. Mas aqui é só... O que é isso? Eu até hoje não sei qual dessas aqui que é melhor Corri junto com o cara Não é uma boa escolha Ah não, bater menos que o healer não Pelo amor de Deus Não, mas todo mundo tá batendo Menos que o healer né É isso É isso Caralho Caraca Espero que seja uma luta interessante Nossa, quase tomei um frontal ali de graça De graça Não, eu não velho Eu tô aqui full DPS arregaçando Vai Hunter Aí minha bateria do coisa vai acabar O cara me deu silence O cara me deu silence Deu tudo Ah, eu tô sem fone Fuck Meu fone acabou a bateria, guys Puts, não tô ouvindo os avisos Tô ouvindo nada mais Agora é no modo hard Eu acho que vocês estão ouvindo o jogo Tudo bem, vamos Caraca moleque Nossa, era um hit kill se tivesse tomado isso aqui Foda que o cara buffou Eu perdi buff É isso O que acontece As pessoas que não estão preparadas Para quando você está sem buff Ai, meus ovo Tá recarregando os trem tudo Uh, não puxou eu Vou dar um blizzard do paquito Blizzard do negócio Vou botar uma praga sozinho Ganharia Tem isso aqui Ok Let's go Cara, eu acho que eu jogo melhor Quando não tem ninguém falando na minha cabeça Uma coisa que eu tenho Que eu aprendi, eu acho Sei lá Ó, pra você ver Aqui eu tô jogando Tô prestando atenção nas mecânicas Fazendo Fico mais ou menos certinho Pá Não fica ninguém cagando regra Tá ligado Aí eu fico Eu jogo Acho que eu concentro melhor E aqui Como eu não tô jogando com nenhum amigo Então, por exemplo Eu não fico naquela de Nossa, eu tenho que jogar bem Porque o cara tá jogando comigo Não sei o que Tá ligado Ah, dá pra se focar o boss Nice Nice, chat Vocês ouviram o jogo Beleza Então eu não vou Não vou me preocupar com Vou até tirar o fone, velho Não tô ouvindo nada mesmo Vamos lá Orelha Esse fone pode parecer que não Mas ele esquenta Como ele esquenta Estamos com 27 minutos Atualização semanal do horário da dungeon 27 minutos E preparados Peter Park preparado pra porrada Vamos proteger pela pátria A versão do esqueleto do Rivey Achar que pode ganhar Ha, tá Agora eu sou um vingador Não tem chuva que derrubir Essa aranha da parede Qual a sensação, senhor Que tá na verdade De uma adolescente De toda essa ignorância Será que era necessário Uma guerra Deu bom ainda, velho Caralho Mano, eu não sei, velho Tá dando bom ainda esse bagulho Nossa, o maluco tomou ali Tomou uma pedrada Vem ver as pedradas Rude, curta todo mundo Vem, 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 vem 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 Tem uns caras que estão até lá Do lado de lá Isso também Uh, 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 uh Quando dá o terremoto, mano Você tem que pensar em correr Pro lugar Que você acha que ninguém vai correr Você tem que ser o adivinho Seu adivinhão Vamos pão char na ali Feitos Boa, mano Charzinho na ali Eu tô pão Um hunter lá Mas bem devagarzinho Tá ligado Tipo Muito Nossa, não deu tempo Foda que eu não vou ouvir o aviso de Vou ter que prestar muita atenção, mano Porque eu não vou Eita, porra Eu não vou ouvir o aviso de ser jogado pra fora do mapa Isso que é foda Gank do Over E aí, mano Como é que você tá? Gank do Over Fala aí, rapaziada Canal Over Game Gankando a gente Sejam todos bem-vindos Over Um beijo pra ti, rapaziada Que tá chegando aí na live Sejam todos bem-vindos Mano, eu tô fazendo uma mítica aqui Só que o bagulho tá um pouco nervoso Por quê? Eu tô sem fone Meu fone deu um De um Ticacapão E aí Eu tô tentando Ouvir Não ouvir, né Mas eu tô tentando adivinhar aqui O que eu tenho que fazer Porque eu não tô ouvindo os alertas do 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 jogo Aí acaba que eu tenho que ficar Prestar o triplo da atenção Gente, sejam bem-vindos Muito obrigado pela presença Over Como é que foi a live lá? Foi da hora, mano Ô, Luiz E aí? Boa tarde Tudo certo? Que tenso, hein É, o fone acabou a bateria na hora, velho O fone deu Acabou a bateria Ai, ai, ai Valeu Tem que arregaçar, mano Aqui tem que ter Ai, eu acho que eu morri Eu acho que eu morri, velho Não sei se eu tô vivo ainda É porque eu uso um bagulho Que quando eu morro Eu vivo mesmo assim Eu tava jogando Eu tava jogando o que lá, Over? Direto eu vejo você jogando altos joguinhos na sua live Demos muitos desafios Ah, bota fé Bota fé Fall Guys, mano Fall Guys é gostoso, hein Eu queria comprar o Fall Guys Pra poder jogar no... No play Billy, muito obrigado pelo follow, mano Ó, aqui, velho Aqui esse bicho Ele manda um tornado Que manda a gente pra fora da plataforma Se eu vacilar Eu sou jogado pra fora Olha lá, ó Ai, cara Tentei O maluco O maluco ali morreu Foi jogado pra fora Aí ele spawn Ó, tá vendo o tornado sendo carregado? Meu Deus Cara, eu jogo melhor sem fone Do que um fone, eu acho Eu não vou te dar um mires, né, mano O healer vai trazer de volta Beleza Fala, Lucão E aí, velho Compre esse Fall Guys Pra jogar com a gente Ah, você tava jogando lá, mano Dale O famoso Arnapio Abdala Você tem na Steam? Eu não tenho na Steam É uma pedra 12, mano É uma 12 Estamos com 22 minutos Indo pro terceiro boss Indo pro terceiro boss 22 minutos A câmera tá bem em cima Da onde mostra a pedra-chave Eu sei, eu sei Falha nossa Mas, Sir Paulo Tá dando bom, velho Por incrível que pareça Caraca, mano Já quase fui Putz, é que eu não vou ouvir Quando o negócio estiver em mim, mano Olha lá Porra Atrair alma Tá em mim Tá em mim Tá em mim É só ler também Na tela, né Beleza Alma saiu do meu corpo Já peguei Tamo junto Mechanics Mechanics Põe de novo De novo em mim De novo em mim, velho Olha aí, Hunter Nossa Mano, o Hunter foi gênio agora Ele saiu porque ele viu que eu não ia poder sair Senão eu ia perder a alma Ele saiu da posição dele Cara Jogou good O bom é que eu tô com um talentinho que eu consigo bater de longe com o DK Então, tipo, eu tô longe, mas ao mesmo tempo eu tô... Ó, o cara perdeu a alma dele, ele não quer pegar não Se quiser pegar a alma, tranquilo Vou dar um... Ô, Lucão, e o Neverwinter? Como é que tá? Cara, ontem eu peguei level 11 com o meu Hug, velho Na live ontem à noite Meu amigo Foi muito bom Level 11 no Hugzão, velho Você não tá ligado o que ficou forte Nossa senhora, velho Pô, não morre não, galera Eu tô esquecendo que eu tinha birres Espera aí que eu já respondo, tá, chat? Caraca, batendo 10k nesse boss aqui Nem fodendo, velho Meu DKzinho Tá ficando feno do feno, hein Ô, eu tenho... Eu tenho Fall Guys, eu acho Pela Epic Games, mano Joguei um final de semana e não entrei Mas Neverwinter, level 8 Mas tarde vou upar Mano, vamos pegar level 11, cara Assim que você pegar level 11 Você vai ver a diferença que faz no joguinho, tá ligado? Vai ficar muito bom, mano O que é isso? Ela tá perdida Fala, Matzo E aí, como é que você tá? Tudo bem? Fala, você tá bom? Galera que tá chegando na live aí Pessoal que veio do Over Sejam todos bem-vindos Pra quem não me conhece Eu sou o Huli Eu jogo... Na maioria do tempo Tô jogando algum MMORPG E às vezes jogo um Playstation Um Playstation, mano Os cara não estaca, velho Os cara não estaca É incrível É só estacar com... Nossa, realmente parou de travar agora Ficou muito bom Cara, deu muito bom isso aqui, cara Meu Deus, velho Essa pedra Só porque o Dinei ficou ontem me infernizando na cabeça Não, teatro da dor É muito difícil com essa semana Que tá com... Com... Terremoto Não dá pra fazer, não Não vamos teatro da dor, não Aí, Dinei Sem fone Com os cara aleatório Full Pug Pug do Milênio Me deu Tem um bicho errado O bicho pulou no cara O meu... O bagulho do pacto Puxou ele de volta, velho Aí, tirei o grandão do... Porra Muito bom, velho Muito bom ser necro Ô, Lord Essa das minhas... Cara, eu adoro ter... Eu adoro o... Teatro da dor também Adoro, 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 adoro Acessa a dungeon muito fera Eu acho a ambientação dela muito legal, Fifi Muito da hora mesmo Só separar Tranquilo Tranquilo no mamilo Tem gente que tá vendo o bagulho estacado Ai... O cara agrou e fingiu de morto Jogou muito Jogou muito, velho Jogou muito, jogou muito Eu vi, hein, Hunter Calma 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 Puxei o que tava longe Calma Pelo amor de Deus Bati menos todo mundo Mas foda-se Gameplay Mano, imagina quando eu tiver com um gear mais top, velho Esse é da hora, hein Esse boneco aqui Vou sair da frente Puxo o escudo Porque eu nunca sei o hitbox Se é incredible or not Agora sem single Fica meio Meu chateante Meio single Single target Sem... Ai, tomei Ai Nossa, mano Eu fiquei entre o limite da razão e da honra ali Vai de caster Ufa, morreu Foi ficando muito ruim aqui Foi ficando muito sujo Quero ver a de caster Como assim a de caster Aqui, ó A gente usa isso aqui Que ninguém mais vai sair de perto de mim Todo mundo Pula que eu interrompo Olha, olha a estrategia, mano Pulou Minha habilidade do Paco Traz de volta É isso Fizemos um bagulho muito mais rápido Porque Porque ali é chato, velho Tô vendo que os caras não tão estacando Vou dar um apocalipse zumbi aqui Só ficar meio que na quireirinha Do... Explosivo do amigo Interrompo Boa, interrompeu Good Good enough Esse terremoto interrompeu Ah, interrompeu Esse tem que parar, né Se você tiver com... A hora que ele estourar Se você tiver com alguma coisa Eu acho que ele dá ruim Ganchos Essa mecânica aqui tem que desviar dos ganchitos Vamos focar o... Beleza Ninguém estourou junto Mano Tamo jogando bem, velho Puxou Gancho da alegria Puxa isso aqui Dá um apocalipse Os CD's tão voltando Já já tem big damage Já já tem big do big Puxou Fudeu o gancho DK ranged DK ranged Big damage Beleza Nossa, tô exatamente na posição que deveria ficar Aí vou tomar stun Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara, puxei um mal da carne ali Porque... Quase fui dessa Para pior Corrente de Andrômeda Nossa Jovem Tá vivo Tá vivo Tá vivo Menino Apocalipse Ok Deu ruim Tamo bem Ai, 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 ai Ele foi O cara fez a mesma coisa que eu Desveio Caralho, não tomei nenhum gancho, velho Meu Deus Sem fone nem nada Tô de olho aqui para poder dar birres Caso eu preciso dar birres em alguém, mano Ok Tranquilo Tá morrendo já Vou guardar Vou até guardar CD 8.2k O DKzinho tá começando a entrar Muito bom Galera, o ouzinho é da hora, hein, mano Nossa senhora Cara, ô, essa dungeon aqui tá sendo definitiva pra eu saber uma coisa Quando eu jogo sozinho e confio na minha gameplay Eu jogo melhor do que quando eu tô jogando com os caras e ouvindo cal Ah, tem que fazer isso, ah, tem que fazer aquilo, ah, não sei o que Eu me cobro menos, velho É que quando eu me cobro menos o bagulho flui muito mais Manja Agora que eu vi, mano Alguém bane esse gosfinho aí, por favor Algum ADM que tiver online Menos é mais Isso, mano, é isso Prontal Hum, tomei não, mas Tomei um danão ali, acabou longo Ah, tão bem longe, nice Agora que era bom ter a habilidade do Do Paco Caralho, derreteu, acho que o É o frontal Ah, hi, hi, hi Uhul O maluco, ele tomou muito hit Do frontal Consigo puxar um exército dos mortos vivos Agora Nossa, tem muito que mover daqui Acabou, mano Prontalzão Nossa, nossa, não tomei Mano, eu to, tipo, corpo fechado nessa dungeon aqui Cê é louco Aí, o portal Ui O portal Uuuuh, mentira Mano, a solução é o mal da carnizão, velho O mal da carnizão Pra dar uma recuperada Nos fône Big damage Big damage Puxou o Paco, tá big damage Rapaz, por nove minutos, guys Ainda falta nove minutos A gente vai ter feito essa dungeon Uuuuh Nove minutos, velho De Que isso, velho Menos é mais Menos é mais Isso, 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 isso Ó o drop Hum 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 Ah, mas é menor que o que eu uso Acerto, crítica e maestria É melhor que acerto, crítica e versa Mas por que eu ganho mais 101 de tem A 2, 5, 9 Ué, o meu O que o cara me deu trade Tá querendo meu machado O cara tava jogando com uma mão Viu, guys O cara tá querendo meu machado Sai fora Sai fora, mano Meu machadão de acerto, crítica e maestria É melhor Acho que é a vida mesmo Eu perco 2 de item level Mas Eu acho que Vai dar mais dano Com acerto crítico Ui, pegou a arma Você viu, Fefa? Caraca, mano Como que fluiu bem Essa dungeon, velho Como que fluiu bem essa dungeon Eu fiquei de cara agora O ruim é que eu não tô ouvindo notificação nenhuma Nada do chat Nada de nada Eu tenho que botar meu fone Meu fone é aquele do play bluetooth, tá ligado? Ele não tá carregando Por isso que Mas, manos Sensacional, velho Vou até equipei a arminha aqui Meu machadinho Vou ver como é que é Ah, mas ele é um one hand? Ele é um one hand, time! Meu Deus! Fuck! Guarda ele aqui pra quando for jogar de frost Última forma Vamos voltar a utilizar a mesma A mesma arma Que a gente tava utilizando antes